Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à décima terceira sessão ordinária no ano de 2022. Peço ao excelentíssimo senhor secretário que faça a chamada regimental. Adilson Castanho, presente, Alex Pinheiro da Silva, presente, Alexandre Pereira, presente, Caio César da Silva Martori, presente, Jefferson Donizete Cardoso, presente, Joacildo Xavier de Santos, presente, José Anésio Xavier Lemes, presente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Mauro Vieira Machado, presente, Nelson Prestes de Oliveira, presente, Nilza Maria do Santos Godinho, presente, Valdinei Aparecido Mariano Franco, presente, Vande Augusto Rodrigues, presente, com 12 vereadores presentes, convido o nobre vereador Alex Pinheiro da Silva para a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 23 O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Coloco em votação a ata da décima segunda sessão ordinária no ano de 2022. Se alguém for contrário, por favor, que se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Peço ao excelentíssimo senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas. Ofício número 63 de 2022, requerimento número 39 de 2022, alteria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 39 de 2022, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira, comunicamos que estamos levando os elementos necessários para que possamos se meter às informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja e a casa legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Ofício número 64 de 2022, requerimento número 40 de 2022, autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 40 de 2022, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja e a casa legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Ofício 64 de 2022, requerimento número 41 de 2022, autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 41 de 2022, de autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja e a casa legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Ofício número 66 de 2022, requerimento número 42 de 2022, autoria dos vereadores José Anésio Xavier Lemes e Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 42 de 2022, de autoria dos vereadores José Anésio Xavier Lemes e Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja e a casa legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Ofício 67 de 2022, requerimento número 30 de 2022, autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 30 de 2022, de autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja e a casa legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Ofício número 69 de 2022. Senhor presidente, em atenção ao projeto de lei número 17 de 2022, que autoriza o Poder Executivo celebrar convênio com o Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo, DR São Paulo, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei em regime de tramitação de urgência previsto no inciso 1 do artigo 138, aplicando-se o disposto no artigo 139, ambos do regimento interno da Câmara Municipal de Piedade. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja e a casa legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Ofício número 98 de 2022. Piedade 2 de maio de 2022. Excelentíssimo senhor vereador Adilson Castanho, presidente da Câmara Municipal de Piedade. Pelo presente, solicitamos a vossa excelência autorização para uso das dependências da Câmara Municipal no dia 2 de junho de 2022, às 9 horas, para realização da audiência pública da saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2022. Solicitamos também que vossa excelência se digne a providenciar o comparecimento de membros da Comissão de Saúde da Câmara Municipal para presidir os trabalhos. Aproveitamos a oportunidade para convidar vossa excelência e demais vereadores a participarem do referido evento. Na certeza da costumeira atenção de vossa excelência, Atenciosamente, Silvio Novaes Garcia, secretário municipal de saúde. Ofício número 489 de 2022. Gabinete do presidente Roberto dos Reis Solim. Referente moção de apoio número 3 de 2022. Excelentíssimo senhor, venha através do presente para encaminhar a vossa excelência anexa cópia da moção de apoio número 3 de 2022 apresentada por esse subscritor na 13ª sessão ordinária, realizada às 19 horas do dia 2 de maio de 2022. Sem mais, aproveitem, Sérgio, para renovar a vossa excelência os protestos de estima e elevada consideração. Roberto dos Reis Solim. Rolim, presidente. Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra. Moção de apoio número 3 de 2022. Apresento à mesa, ouvido o plenário, em consonância com os termos regimentais, moção de apoio à Câmara Municipal de Piedade. Justificativa. Essa moção tem por objetivo apoiar a manifestação da Câmara Municipal de Piedade contra a implantação de empresa para extração e beneficiamento do mineral granito localizada na Estrada Municipal dos Lavradores, quilômetro 1,5, bairro Piraporinha, Piedade, São Paulo. O posco que o local pertence à cabeceira do rio Pirapora, onde estão localizadas muitas nascentes que abastecem o rio, o qual é o principal fornecedor de água dos municípios de Piedade, Salto de Pirapora e Araçoiaba da Serra, sendo considerada a zona de conservação de mananciais, conforme o ofício anexo. Assim, nada mais justo que seja concedida esta moção. Sala das Sessões, 26 de abril de 2022. Roberto do Seis Rolim, Beto Rolim, vereador. Projeto de Lei nº 10 de 2022. Autoriza a abertura de crédito especial para o fim que especifica. Campanha de arrecadação do IPTU. Autoria, Poder Executivo. Ofício nº 54 de 2022. Senhor Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação desta igreja à Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 10 de 2022, que dispõe sobre a abertura de crédito especial que visa promover campanha de estímulo à arrecadação do imposto sobre a propriedade predial e territorial IPTU, mediante realização de sorteios e prêmios. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam a essa igreja e a casa legislativa a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito e Municipal. Mensagem do Projeto de Lei nº 10 de 2022. Excelentíssimo Senhor Presidente, tenha honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação desta igreja à Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 10 de 2022, o qual dispõe sobre a abertura de crédito especial que visa promover a campanha de estímulo à arrecadação do imposto sobre a propriedade predial e territorial IPTU, mediante realização e sorteios de prêmios. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevar estima e consideração. Pedade, 27 de abril de 2022. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 10 de 2022. Autoriza a abertura de crédito especial para o fim que especifica. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e lhe sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 150 mil para aquisição de premiações visando promover campanha de estímulo de arrecadação do Imposto Credial e Territorial Urbano e PTU. 02. Executivo 020500, Secretaria de Orçamento e Finanças 020505, Diretoria de Tributos e Arrecadação. Artigo 2º. Para atender as despesas com as suplementações referidas no artigo 1º, será utilizado o superávit financeiro do exercício anterior. Artigo 3º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 27 de abril de 2022. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 13 de 2022. Institui no calendário oficial do Município de Piedade o incônquo estadual de carros antigos e da outras providências. Procedência Poder Executivo. Ofício nº 57 de 2022. Senhor Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 13 de 2022, objetivando instituir no calendário oficial do Município de Piedade o incônquo estadual de carros antigos. O evento foi idealizado por um grupo de amigos apaixonados pelo antigo mobilismo, perdão, no propósito de reunir pessoas de todo o Estado que compartilham do mesmo interesse. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honra e dignificam essa Igreja Casa Legislativa a nossa manifestação de elevada aprecia e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto de Lei nº 13 de 2022. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres vereadores. Envia-se, através da presente mensagem, o Projeto de Lei nº 13 de 2022 para apreciação da nobre edilidade. O presente Projeto de Lei tem como objetivo instituir no calendário oficial do município de Piedade o incônquo estadual de carros antigos. O evento foi idealizado por um grupo de amigos apaixonados pelo antigo mobilismo, no propósito de reunir pessoas de todo o Estado que compartilham do mesmo interesse. Assim, em 27 de abril de 2014, o grupo instituiu a Associação Ronco Automóvel Clube de Piedade e organizou um grande evento cultural no município de Piedade, o primeiro incônquo estadual de carros antigos em Piedade, São Paulo. O evento reuniu na primeira edição mais de 10 mil pessoas e 250 veículos em exposição, contando com estrutura de feira de peças e antiguidades, atrações musicais e outras atividades, adotando um caráter beneficente com a arrecadação de alimentos para a distribuição à população mais vulnerável. Desde 2014, o evento vem crescendo exponencialmente, recebendo visitantes e expositores de várias regiões do Estado de São Paulo e também Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Realizado anualmente, sempre no final do mês de abril ou no início do mês de maio, o evento já teve seis edições, deixando de acontecer apenas no período mais crítico da pandemia de Covid. O evento abre o calendário das festividades do aniversário da cidade de Piedade. Assim, com o intuito de dar ao encontro estadual de carros antigos em Piedade, São Paulo, o merecido reconhecimento, propomos a sua inclusão no calendário oficial de eventos do município de Piedade. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa igreja e a casa legislativa, a nossa manifestação de elevada a preço e consideração. Prefeitura Municipal de Piedade, 29 de abril de 2022, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 13 de 2022. Institui no calendário oficial do município de Piedade o encontro estadual de carros antigos e da outras providências. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no calendário oficial do município de Piedade o encontro estadual de carros antigos. Parágrafo único. O poder público municipal definirá o local apropriado para a realização do evento. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 29 de abril de 2022, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 14 de 2022. Autoriza a abertura de crédito especial para o fim que especifica. Construção de área para a prática de esportes e lazer. Procedência, Poder Executivo. Ofício nº 60 de 2022. Senhor Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 14 de 2022, que dispõe sobre a abertura de crédito especial para a construção de área para a prática de esporte e lazer. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do inciso 1 do artigo 140 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piedade. Valemo-nos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honra e dignificam essa Igreja e a Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada aprecia e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem ao Projeto de Lei nº 14 de 2022. Excelentíssimo Senhor Presidente, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa Igreja Câmara Municipal, o Projeto de Lei nº 14 de 2022, o qual dispõe sobre a abertura de crédito especial, visando a revitalização e construção diária para a prática de esporte e lazer junto ao Conjunto Habitacional Ayrton Senna e Conjunto Habitacional CDHU de vereador Ezequiel Antônio da Silva, em atendimento aos convênios celebrados entre o município e a Secretaria de Habitação do Estado, Programa Especial de Melhorias. Bem, aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração. Prefeitura Municipal de Piedade, 2 de maio de 2022, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 14 de 2 de maio de 2022, autoriza a abertura de crédito especial para o fim que especifica, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprove e ele sanciona-se e promulga a seguinte lei. Artigo 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 746.500 para a construção diária para práticas esportivas. Artigo 2º Para atender as despesas com a abertura referida no artigo 1º, será utilizado o excesso de arrecadação do presente exercício e o superávit financeiro do exercício anterior, respectivamente, conforme abaixo. Fonte 2, recursos provenientes de convênios da Secretaria da Habitação no valor de R$ 500.000. Fonte 1, recursos próprios do município no valor de R$ 246.500. Artigo 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 15 de 2022. Autoriza a inserção da alteração que especifica no Plano Plurianual PPA e da outras providências. Construção de área para prática de esporte e lazer. Ofício nº 61 de 2022. Senhor Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja à Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 15 de 2022 que dispõe sobre a alteração do PPA. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do inciso 1 do artigo 140 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piedade. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja, a Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, Viral do Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem, Projeto de Lei nº 15 de 2022. Excelentíssimo Senhor Presidente, tenho a honra de submeter, por intermédio de vossa excelência, a apreciação dessa Igreja à Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 15 de 2022, o qual dispõe sobre a alteração do Plano Plurianual PPA, visando a revitalização e construção de área para práticas de esporte e lazer, junto ao Conjunto Habitacional Ayrton Senna e Conjunto Habitacional CDHUD, Vereador Ezequiel Antônio da Silva. Em atendimento aos convênios celebrados entre o Município e a Secretaria de Habitação de Estado e Programa Especial de Melhorias, PEM, aproveito a oportunidade para reiterar a vossa excelência os protestos de elevada estima e consideração. Prefeitura Municipal de Piedade, 2 de maio de 2022. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 15, 2 de maio de 2022. Autoriza a inserção que especifica no Plano Plurianual PPA e das outras providências. Perdão. Autoriza a inserção da alteração que especifica o Plano Plurianual PPA e das outras providências. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprove e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º Fica o Poder Executivo, nos termos do artigo 3º da Lei Municipal nº 4.725, de 13 de dezembro de 2021, autorizado a inserção da seguinte ação nos programas existentes na PPA 2022-2025, conforme anexo 3, parte integrante dessa lei. Artigo 2º Servirão de cobertura para as despesas decorrentes da inclusão da ação proposta por esta lei, os recursos financeiros provenientes das seguintes fontes de recurso. Fonte 2º Recursos provenientes de convênio da Secretaria de Habitação, no valor de R$ 500.000, Fonte 1º Recursos próprios do município, no valor de R$ 246.500, Artigo 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 16 de 2022. Autoriza a inserção da alteração que especifica na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e da outras providências. Senhor Presidente, demos honra de submeter a elevada apreciação dessa igreja à Câmara Municipal, Projeto de Lei nº 16 de 2022, que dispõe sobre a alteração da LDO. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei, na forma do inciso 2 do artigo 140 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piedade. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa igreja à Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreciação e consideração. Atenciosamente, tirado Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem, Projeto de Lei nº 16 de 2022. Excelentíssimo Senhor Presidente, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa igreja à Câmara Municipal, o Projeto de Lei nº 16 de 2022, o qual dispõe sobre a alteração da LDO, visando a revitalização e construção de área para a prática de esportes e lazer, junto ao Conjunto Habitacional Ayrton Senna e ao CDHU Vereador Ezequiel Antônio da Silva, em atendimento aos convênios celebrados entre o município e a Secretaria de Habitação do Estado. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração. Prefeitura Municipal de Piedade, 2 de maio de 2022, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 16 de 2 de maio de 2022. Autoriza a inserção da alteração que especifica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e da outras providências. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo, nos termos do artigo 23 da Lei Municipal nº 4.726, de 16 de dezembro de 2021, autorizada a inserção da seguinte ação no programa existente na LDO 2022, conforme anexos 5 e 6, parte integrante dessa lei. Artigo 2º. Servirão de cobertura para as despesas decorrentes da inclusão da ação proposta por essa lei, os recursos financeiros provenientes das seguintes fontes de recurso. Fonte 2º. Recurso proveniente de convênio da Secretaria de Habitação no valor de 500 mil reais. Fonte 1. Recursos próprios do município no valor de 246 mil e 500 reais. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 17 de 2022. Autorizo o Poder Executivo celebrar convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, DR e das outras providências. Ofício nº 68 de 2022. Senhor Presidente, temos a honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência e a dos nobres vereadores dessa Igreja Casa Legislativa, o Projeto de Lei nº 17 de 2022, que autoriza o Poder Executivo celebrar convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, DR. Valemo-nos do ensejo para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, tirado Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem Projeto de Lei nº 17 de 2022. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres vereadores, envia-se, através da presente mensagem, o Projeto de Lei nº 17 de 2022 para apreciação da nobre idilidade. A Prefeitura Municipal de Pedade pretende firmar convênio com o Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo de execução das obras e serviços de pavimentação da Estrada Vicinal PIE 001, ligação SP 250 ao bairro Cartesal, SP 79 com extensão de 6,203 quilômetros. A Secretaria de Logística de Transporte do Departamento de Estrada e Rodagem de Estado de São Paulo enviou o ofício CPT 2 EXT 045 solicitando o envio de documentos dentre os quais esta lei autorizativa genérica. Somando-se a isto, novos convênios serão celebrados com a mesma autarquia, tendo em vista o programa de novos vicinais com previsão de implementação de pavimentação do bairro da Bateia e programa Melhor Caminho do bairro Piraporão, por todo exposto, necessária aprovação deste projeto de lei. Aproveitamos a oportunidade para renovar proteses de consideração e apreço à Vossa Excelência, extensivos a todos os senhores vereadores, Prefeitura Municipal de Piedade, 4 de maio de 2022, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 17, 2022. Autorizo o Poder Executivo celebrar convênio com o Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo e da outras providências. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, nos das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprove e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente, suplementada, se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 4 de maio de 2022, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 12 de 2022. Dispõe sobre a criação do Dia Municipal do Terceiro Setor e da Outras Providências. Procedência, Vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco, MDB. Projeto de Lei nº 12, de 5 de maio de 2022. Dispõe sobre a criação do Dia Municipal do Terceiro Setor e da Outras Providências. O Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Dia Municipal do Terceiro Setor no âmbito do Município de Piedade, São Paulo, a ser comemorada anualmente no dia 28 de agosto com finalidade de homenagear dezenas de voluntários que dedicam suas vidas em prol dos mais necessitados. Divulgar e fortalecer a atuação das diversas entidades filantrópicas que atuam no Terceiro Setor do Município de Piedade. Parágrafo único. As comemorações alusivas à data serão para difundir informações e orientações que conscientizem a sociedade sobre a importância do Terceiro Setor quanto ao planejamento e execução das políticas públicas sociais em parceria com os poderes público e privado. Artigo 2º. A Prefeitura do Município de Piedade, por meio dos órgãos públicos competentes, poderá promover ações comemorativas em parceria com associações, entidades, ONGs e instituições municipais, cuja finalidade seja a valorização e divulgação da atuação do Terceiro Setor em nosso município. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as exposições em contrário. Justificativa. Segundo o conceito, Terceiro Setor é o nome que se adotou para designar as instituições que não fazem parte do Estado e nem do mercado. Por não pertencerem ao setor público e nem ao setor privado, estariam no Terceiro Setor que corresponde ao campo da sociedade civil organizada. As esferas municipal, estadual e federal, por meio de legislações pertinentes ao Estado, enquanto poder público constituído, incentivam e fazem parcerias com o Terceiro Setor, porque admitem que a atuação na sociedade é indispensável. Através de repasse de recursos ou outras formas de colaboração, o Estado pode firmar parcerias com entidades de pessoas jurídicas de direito privado, que não possuem finalidade lucrativa, pois entende que tais entidades exercem atividades de interesse social coletivo, promovendo a cidadania e a inclusão social. A respeito de legislações federais que reconhecem o Terceiro Setor como fundamental, é pertinente citar a Lei Federal nº 9.608, de 1998, e a Lei Federal nº 9.790, de 1999, que dispõe sobre o serviço voluntário como principal atributo para se atuar no Terceiro Setor. Já no âmbito do Estado de São Paulo, destacamos a Lei nº 10.728, de 2001, que criou o Dia do Terceiro Setor. O Dia do Terceiro Setor também é comemorado em diversos outros estados e municípios do Brasil. O Terceiro Setor tem significativa atuação no cenário econômico global, movimentando mais de um trilhão de dólares por ano, cerca de 8% do PIB do planeta. No Brasil, o Terceiro Setor movimenta cerca de 10,9 milhões de reais anualmente, cerca de 1% do PIB, tendo ainda aproximadamente 1 bilhão de reais em doações. Com relação à transparência pública, o Terceiro Setor auxilia o poder público com as entidades com o Observatório de Transparência Pública, Observatório Social do Brasil, Conselhos Municipais, Estaduais e Federais, Observatório de Segurança, entre outros. Dessa maneira, colaborando com um dos principais mecanismos de fiscalização dos recursos públicos, previsto na Lei Federal nº 12.527 de 2001, 2011, desculpa, Lei de Acesso à Informação. Em piedade não é diferente. Entidades como Externato Mãe da Providência, Lar da Mônica, Educandário Coração de Jesus, Amap, Lar São Vicente de Paulo, Lar Casa da Esperança, Associação de Moradores, Associações de Produtores Rurais, ONG Esportiva e Cultural, Voz no Morro, Entidades de Classe, entre tantas outras igualmente importantes. São a representatividade efetiva do Terceiro Setor atuando em nosso município como sociedade civil organizada. O Terceiro Setor auxilia o poder público municipal no planejamento geral do município, por exemplo, no plano diretor municipal e na execução final de políticas públicas. Fornece membros para a composição de conselhos municipais de extrema importância como Conselho Municipal de Saúde, Conselho de Ascidente Social, Conselho de Criança e Adolescente, entre outros igualmente importantes. Portanto, são diversas as contribuições que o Terceiro Setor oferece à sociedade que representam oportunidade de inclusão social e de auxílio aos poderes constituídos. No sentido de se construir uma sociedade mais justa, humana e igualitária. A escolha do dia 28 de agosto como dia municipal do Terceiro Setor é uma homenagem ao Dia Nacional do Voluntariado, que foi instituído no Brasil pela Lei nº 7.352, de 1985, regulamentada pela Lei nº 9.608, de 1990. Pode-se definir como voluntário aquele que se compromete com o trabalho ou assume a responsabilidade de uma tarefa sem ter obrigação de o fazer. Sendo assim, peço aos nobres pares que votem favoráveis a esse projeto, que na sua essência representa homenagem dessa Casa de Leis para esses heróis e heroínas que no anonimato realizam um trabalho exemplar para o nosso município. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 5 de maio de 2022, Valdinei Aparecido, Mariano Franco, Ney Viola, vereador MDB. Projeto de Lei nº 13, de 2022. Dispõe sobre a disponibilização de brinquedos adaptados para crianças com deficiência em locais de lazer públicos e privados. Projeto de Lei nº 13, de 5 de maio de 2022. Dispõe sobre a disponibilização de brinquedos adaptados para crianças com deficiência em locais de lazer públicos e privados. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Os playgrounds infantis instalados em estabelecimentos de ensino, parques, clubes, áreas de lazer, públicos ou privados, no município de Piedade, deverão disponibilizar brinquedos adequados ao uso de crianças com deficiência. Parágrafo 1º. Os brinquedos de que trata o caput deste artigo deverão ser adequados às necessidades de crianças com deficiência instalados por pessoal devidamente capacitado que deverão seguir as normas de segurança da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Parágrafo 2º. Para fins de cumprimento desta lei, os playgrounds deverão seguir a seguinte proporção. Inciso 1. Playground com até cinco brinquedos. Devem disponibilizar ao menos um brinquedo adaptado para crianças com deficiência. Playground com seis a dez brinquedos. Devem disponibilizar ao menos dois brinquedos adaptados para crianças com deficiência. Playground com mais de dez brinquedos. Devem disponibilizar ao menos 20% de brinquedos adaptados para crianças com deficiência. Parágrafo 3º. A disponibilização de brinquedos adaptados nos parques e áreas públicas de lazer será feita de forma gradativa, na medida da disponibilidade financeira do Poder Executivo. Parágrafo 4º. As áreas privadas de lazer terão o prazo de dois anos contados a publicação desta lei para adequarem à disposição aqui prevista. Parágrafo 4º. As áreas privadas de lazer terão o prazo de dois anos contados contados da publicação desta lei para se enquadrarem à disposição aqui prevista. Artigo 2º. Nos locais a que se refere o artigo 1º desta lei, deverão ser afixados placas com a seguinte informação. Entretenimento infantil adaptado para a integração de crianças com ou sem deficiência. Artigo 3º. Para os efeitos desta lei, ficam estabelecidos os seguintes conceitos básicos. Inciso 1. Deficiência física. Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldade para o desempenho de funções. Inciso 2. Deficiência auditiva. Perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. Inciso 3. Deficiência visual. Cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. A baixa visão, que significa a acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica, os casos nos quais a somatória da medida do campo de visão em ambos os olhos for igual ou menor que 60 graus, ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. Inciso 4. Deficiência múltipla. Associação de duas ou mais deficiências. Artigo 4. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Estudos apontam que o ato de brincar traz diversos benefícios para as crianças, dentre eles permite o autoconhecimento, estimula as competências, gera resiliência, melhora a atenção e concentração, melhora a expressividade, incita a criatividade, desenvolve laços afetivos, aprende a viver em sociedade, melhora a saúde e muitos outros benefícios. Por isso, dar o direito de brincar é fundamental no desenvolvimento de uma criança. O ato de brincar é um direito garantido pelo Estatuto da Criança e Adolescente, em seu artigo 16, que estabelece que a criança tem o direito de brincar, praticar esporte e divertir-se. Para que isso se torne eficaz, é fundamental um ambiente adequado, onde tenha segurança, proteção e acessibilidade. Ainda, o lazer em si é direito social elencado no artigo 6 da Constituição Federal, sendo certo que no tocante às crianças com deficiência, torna-se ainda mais importante a atenção quanto à garantia tanto desse direito quanto de brincar e desenvolver-se, uma vez que precisam de maior cuidado quanto à adaptação de um ambiente em que possam usufruir desse espaço, da mesma forma que uma criança sem deficiência o faz. Garante-se, assim, também a igualdade. Em relação à igualdade, a Constituição Federal, em seu artigo 5º caput, trata da isonomia e determina que perante a lei somos todos iguais. Dar o direito de uma criança com deficiência brincar em um ambiente onde outras crianças sem deficiência também brincam é tratá-la de modo isonômico, garantindo a elas a efetivação dos preceitos de justiça social da Constituição, bem como dos valores básicos da igualdade, de tratamento e oportunidade. Além de considerar o respeito à dignidade da pessoa humana ao bem-estar e de outros direitos indicados na Constituição ou justificado pelos princípios gerais de direito, tal qual como indicado no parágrafo 1º da Lei Federal nº 7.853, de 89. O artigo 2º do Decreto Federal nº 3.298, de 99, diz que cabe aos órgãos e às entidades do poder público assegurar à pessoa com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos e, entre eles, está o lazer, como apontado acima também. Ainda no mesmo decreto, o artigo 6º trata das diretrizes da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, em seu inciso 3, prevê a inclusão da pessoa com deficiência, respeitadas as suas particularidades e diversas iniciativas governamentais, incluindo seu lazer. Ainda, a norma brasileira que trata a acessibilidade NBR 9.050, de 2004, define que o espaço só é considerado acessível quando pode ser utilizado por todas as pessoas, independentemente de suas limitações. Trata-se de um projeto de suma importância, uma vez que preconiza a disponibilização de um local acessível para que as crianças com deficiência possam brincar e interagir com outras que não possuem a deficiência, assegurando ainda os preceitos relativos à plena integração da pessoa com deficiência no contexto socioeconômico-cultural, bem como as disposições constitucionais. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 5 de maio de 2022, Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Os ofícios encontram-se na Secretaria à disposição dos nobres pares. Os projetos de lei serão encaminhados à Procuradoria Jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões. Passamos à leitura dos requerimentos. Requerimento número 49 de 2022. Voto de pesar pelo falecimento do senhor José Luiz Olmos Cardaba. Sr. Presidente, requeiro, obedecido às formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Luiz Olmos Cardaba, com 87 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 2 de maio de 2022. Requeiro ainda que, após a deliberação, desse ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 3 de maio de 2022, Alexandre Pereira, vereador MDB. O voto de pesar será enviado à família enlutada. Requerimento número 50 de 2022. Questiono se as vias públicas localizadas no bairro Boa Vista estão aptas a receber denominação. Sr. Presidente, requeiro à mesa, ouvido à igreja plenário e atendidas demais disposições segmentais, que se questione o senhor prefeito se as vias públicas PDD 080 e PDD 436, ambas localizadas no bairro Boa Vista, estão aptas a receber denominação. Em caso afirmativo, favore enviar croquidos locais. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. O presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração de projeto de lei com o intuito de denominar a referida via. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 6 de maio de 2022, Adilson Castanho, vereador União Brasil. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, vamos passar a votação, mas haja visto que estamos sem sinal de internet, então será feita a chamada nominal e cada um manifesta o seu voto. Adilson Castanho, sim. Alex Pinheiro da Silva, meu voto é sim. Alexandre Pereira, meu voto é sim. Caio César da Silva Martori, sim. Jefferson Donizete Cardoso, sim. Joacildo Xavier dos Santos, sim. José Anésio Xavier Lemes, sim. Mauro Vieira Machado, sim. Nelson Prestes de Oliveira, sim. Nilza Maria dos Santos Godinho, sim. Valdinei Aparecido Mariano Franco, sim. Vande Augusto Rodrigues, sim. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 51 de dois... Ah, perdi, eu comi bola, desculpa, presidente. Esqueci, né? Eu esqueci. Requerimento número 51 de dois mil e vinte e dois. Questiona sobre os imóveis localizados na rua Mamoro Sakamoto, na Vieira Aldino, e na rua Tílio Tardelli. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido a egrégio plenário e atendidas de mais exposições sedimentais, que surficie o senhor prefeito os seguintes questionamentos de interesse público, sobre os imóveis localizados na rua Mamoro Sakamoto, à altura do número 98, do outro lado da rua, na Vila Aldino, e na rua Tílio Tardelli, próxima à esquina da rua Mamoro Sakamoto. Mapas anexos. Um, quem são os proprietários do imóvel? O município tem conhecimento? Dois, houve incêndio na mata nas últimas semanas. Houve autuação por parte da municipalidade aos proprietários dos imóveis? Três, é de conhecimento do município se há restrições ambientais nesses imóveis? Requeiro ainda, que se encaminhe a esta casa, todas as informações pertinentes ao requerimento, e solicito que as informações que não sejam de domínio público, estejam devidamente identificadas, a fim de evitar vazamentos. Justificativa, faço esse requerimento em virtude de minha função fiscalizatória, visando o cumprimento integral da Lei nº 4.743, de 2022, de minha autoria. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 6 de maio de 2022, Wande Augusto Rodrigues, vereador União Brasil. Em discussão, o requerimento. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, público aqui presente, público que nos acompanha, e servidores da casa. Eu faço esse requerimento em virtude da lei que nós aprovamos esse ano, uma lei de minha autoria, que trata sobre queimadas. É de conhecimento aqui de todos, que muitas áreas aqui do nosso município que possuem restrições ambientais, pegam fogo deliberadamente, não sei se de forma intencional ou não, e acabam tendo uma baixa de suas restrições ambientais. Após essas restrições ambientais, as pessoas querem construir, querem lotear, querem fazer diversas coisas. Esse requerimento é de uma área que fica na rua Moro Sacamoto e uma área na Tira Tardelli. Aqui eu não sei se todos tiveram ter acesso já aos anexos desse requerimento. Os imóveis ficam localizados ambos às margens de uma mata, uma mata bem densa aqui do nosso município, que provavelmente vai ser uma área com diversas restrições ambientais. E ocorre que aqui nos últimos ocorre que nos últimos dias essas áreas pegaram fogo mais de uma vez, inclusive com alguns munícipes gravando, postando em rede social, nos questionando, muita gente nos perguntou. Questionei ao chefe de gabinete se havia conhecimento e algo que ele me disse até o momento não, sobre quem eram os proprietários, sobre se havia algum tipo de autuação. E aqui eu faço esse requerimento porque além da gente precisar dessas informações, a gente precisa que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura comece a fazer o seu serviço. Porque a gente aprovou nessa casa uma lei e se a lei não for para ser cumprida, que seja revogada. Não faz sentido a gente ficar aprovando lei se não for para o seu integral cumprimento. Então, para que não haja só mais uma lei em todo o nosso arcabouço legislativo, eu estou aqui hoje fiscalizando e garantindo que esta lei que foi aprovada nesta casa, sancionada e promulgada pelo prefeito, seja executada. Uma vez que, como já foi dito, os diversos efeitos que a queimada causa para a saúde, causa para o meio ambiente, a gente precisa garantir que haja punição. A gente não vai conseguir combater queimadas de forma efetiva se a gente não punir. Não adianta a gente fazer campanha contra queimadas, não adianta pôr outdoor na marginal, não adianta pôr outdoor em lugar nenhum se o município e a secretaria que tem que fazer isso ser cumprido não cumprir. Então, até no dia, eu mesmo liguei para o corpo de bombeiros para que eles fossem atender a ocorrência, não sei se eles efetivamente foram, mas pelo menos a gente tem registro dessas queimadas. E com o registro dessas queimadas no corpo de bombeiros e na defesa civil, o município poderá autuar os donos desses terrenos e fazer ser cumprido a lei. Para que sirva de exemplo, porque a lei, a punição, a gente aprende no direito penal, a punição não serve a pena, não serve apenas como punição, serve como exemplo. Então, que o município comece por ali em prática para que sirva de exemplo para outras pessoas e que essas coisas parem de ocorrer no nosso município. Peço o voto favorável dos meus nobres colegas. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação nominal. Alex Pinheiro da Silva. meu voto é sim. Alexandre Pereira. Sim. Caio César da Silva Martori. Sim. Jefferson Donizete Cardoso. Sim. Joacildo Xavier de Santos. Sim. ou, José Xavier, José Anésio Xavier Lemes. Sim. Mauro Vieira Machado. Presente. Sim. Nelson Prestes de Oliveira. Sim. Nilza Maria do Santos Godinho. Sim. Valdinei Aparecido Maria do Franco. Sim. Vandio Augusto Rodrigues. Sim. Requerimento está aprovado por unanimidade. Passamos à leitura das indicações. Calma que eu estou perdido aqui. Isso aqui é ato, isso aqui é requerimento. Indicação número 91 de 2022. Indica a colocação de tubos no córrego próximo ao campo de futebol do bairro dos Godinhos. Só a emenda. Senhor Presidente. Indica ao senhor... Só aqui? E o nome? Jefferson Donizete Cardoso, vereador PP. Indicação número 92 de 2022. Indica melhorias nas ruas do bairro dos Leites. Adilson Castanho, vereador União Brasil. Indicação 93 de 2022. Indica a manutenção nas ruas do loteamento Sarapu e dos Godinhos. Adilson Castanho, vereador União Brasil. Indicação número 94 de 2022. Indica a elaboração de projetos de lei para instituir no município de Pirá de projeto Aprendendo a Plantar e Cuidar. Nilza Maria dos Santos Godinho, vereadora PSDB. Indicação número 95 de 2022. Indica a realização de melhorias no bairro da Roseira. Jefferson Donizete Cardoso, vereador PP. Indicação número 96 de 2022. Indica a reforma dos banheiros da rodoviária com adaptação para deficientes físicos e outros. Jefferson Donizete Cardoso, vereador PP. Indicação número 97 de 2022. Indica a adaptação do piso da praça de eventos da rodoviária à prática de patins roller. Valdinei Aparecido Mariano Franco, vereador MDB. Indicação número 98 de 2022. Indica a manutenção de rua no bairro do Piratuba. Adilson Castanho, vereador União Brasil. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Passamos ao tema livre. Primeiro vereador inscrito, vereador Adilson Castanho. Excelentíssima mesa constituída, nobres pares, quem nos acompanha através da rede social, os colaboradores da casa e a proteína se faz presente. Boa noite a todos. semana passada não teve tempo suficiente para que usasse a tribuna e o primeiro assunto que eu quero trazer nessa tribuna é o evento que teve ali na escola municipal do bairro dos Leites. Foi na escola municipal, mas reuniu todas as escolas ali do bairro e foi um evento resgatando tradições e costumes do bairro. Foi um evento muito bonito onde as crianças puderam ali ver e ouvir ver através de fotos e ouvir através das pessoas mais antigas ali do bairro os costumes e tudo que teve naquela região do bairro dos Leites. Conhecido como Fazenda dos Leites é uma grande extensão de terras hoje ela está subdividida mas no passado era uma grande fazenda e teve ali o casarão teve ali os escravos e foi muito bonito e emocionante e emocionante para quem estava lá. Infelizmente uma das homenageadas a dona Amélia ela veio a falecer na semana do evento né então ela não pôde participar mas a homenagem foi feita e os familiares estavam lá filhos, netos bisnetos tataranetos e também quem gravou um vídeo e foi transmitido lá foi a mãe do ex-vereador Joaquim ali do bairro dos Leites uma das pessoas mais antigas ali do bairro também salvo engano é a mais antiga hoje ali no bairro dos Leites por sinal uma história muito linda daquele bairro né e onde teve né onde os escravos verdadeiramente ficavam ali teve o casarão hoje infelizmente nada daquilo foi preservado né perdemos essa história mas na memória dos mais antigos ainda está muito viva então isso é muito importante para o nosso município espero que aconteça em outras localidades né porque é história todos os bairros que nós temos no município acho que 84 bairros são a maioria deles ele foi fundado por uma família né é um sobrenome é alguém que veio para aquela localidade desbravou e deixou ali sua raiz eu tenho minha origem ali no bairro dos Garcias bairro dos Castanhos né que é meu bisavô meu avô meus familiares que vieram e se raizaram ali naquela localidade e ficou assim como é bairro Vieirinhas e né e tantos outros bairros que tem as famílias e muitas delas ainda vivem até hoje lá né temos pessoas aí com muita idade que ainda sabe toda a história e está apta lúcida a passar isso para as nossas crianças e valorizar isso porque eu costumo dizer que um povo que não preserva sua história ele uma hora ou outra também se acaba né nós temos sim que preservar a nossa origem a nossa história ter orgulho dos nossos antepassados estou me atrevendo a fazer uma conta quantas pessoas passaram para que nós pudéssemos chegar onde estamos hoje eu com a idade de 45 anos meus ancestrais quantas coisas viram quantas dificuldades enfrentaram para que eu pudesse estar aqui hoje tendo essa liberdade de expressão que é o que nós temos então a gente não pode deixar que isso morra nunca não que nós não temos dificuldades hoje mas se a gente voltar no passado aí de 80 100 anos atrás né os nossos avós os nossos pais sofreram e muito era muito mais difícil a sobrevivência era muito mais difícil na nossa região embora próximo da capital que é São Paulo mas a gente ainda sabe dentro de muitas pessoas que vinham na cidade uma vez por ano duas três vezes por ano alguns passavam o ano sem vir na cidade né então se mantinha ali na natureza produzia o seu próprio alimento né e vivia nos sertões como é chamado hoje né que temos aqui como exemplo cachoeira da fumaça e tantos outros propriamente a vila elvio com a linda história da cama patente faixa azul né e tantas outras coisas que teve no nosso município isso daí vai se deteriorando ao longo do tempo né se a gente conversar com as nossas crianças hoje eles já não sabem e foi um grande marco na história do nosso município e na história do nosso país do nosso estado piedade sempre teve a grande relevância por que que eu falo isso porque é minha grande preocupação nós já fomos aqui a capital da cebola né piedade foi reconhecida como a capital da cebola e pouca gente fala sobre isso hoje né ainda produz produz pois não o novo vereador presidente permite uma parte pois não muito bem lembrado pela sua excelência o bairro do Gurgel é um bairro que a família Amaral Gurgel veio do Rio de Janeiro e veio até aquele local e hoje se torna se torna o bairro do Gurgel a família Amaral Gurgel vem também relembrar presidente que a foi a sede dos escravos no sítio do Paulo até uns vinte anos atrás tinha o tronco e tinha o casarão também eu lembro muito bem então o senhor parabéns de relembrar isso daí e está hoje na tribuna aí eu lembro muito bem sendo casarão assim intacto e do tronco também e a família Amaral Gurgel que construiu o bairro do Gurgel obrigado que agradeço nobre vereador e e é isso mesmo né como eu disse a maioria dos bairros aqui é uma família é alguém que veio e se enraizou e deu origem a esse belo município que é o nosso que é o município de piedade fiquei pude participar fiquei muito feliz em poder até contribuir um pouco fiz lá uma comida que é tradicional que é a paçoca de pilão né fizemos lá as crianças assistiram a gente produzindo aquela comida e foi servida uma porçãozinha para que todos experimentassem a paçoca de pilão que foi uma comida tão usada né hoje não são todos que fazem né que tem o costume de fazer mas é uma comida aí que sem geladeira sem nada ela dura 10, 15 dias então era muito usado antigamente a carne de porco que era em abundância né e por ela não deteriorar não estragar era muito usada para levar para roço para levar para as viagens enfim né foi muito bonito e foi emocionante deixo registrado nesta casa a minha felicidade com o evento é também tem duas situações que está nos preocupando muito eu sei que a preocupação não é só minha porque outros vereadores já falaram nessa tribuna nós estamos no caos em se tratando de transporte público não temos mais o que fazer precisamos de uma solução de imediato o chefe de gabinete o Diego ele me ligou hoje que ele quer uma reunião com nós vereadores e eu já deixo de antemão isso é pauta dessa reunião porque está insustentável a situação do transporte público em nosso município outra situação também que está se complicando cada dia mais é a questão da iluminação pública no município questão da iluminação pública o município hoje ele é responsável por vou arriscar falar aí 90% da iluminação pública que tem no município é de responsabilidade municipal e desde que o município assumiu essa responsabilidade foi transferido da eletro para o município e houve até uma aceitação por partir da câmara porque era uma exigência e um modelo que se usou no estado no Brasil enfim passar a iluminação para o município e em contrapartida a taxa de iluminação quem recebe o município com a grande obrigação de fazer as reposições e principalmente a manutenção das já existentes e isso não vem acontecendo há mais de mês no nosso município existe dois agravantes a falta de segurança e a cobrança que se ela não tem a manutenção se ela não tem a reposição ela se torna ilícita essa cobrança como que você cobre você não presta o serviço foi falado aqui rapidamente conversamos o Diego nos falou que está em licitação que teve uma que deu invasiva enfim mas isso gente já passou dois ou três mandatos da época da iluminação pública e ninguém fez ninguém se preocupou em montar uma equipe nossa em montar uma equipe do município para dar essa manutenção que essa é a nossa obrigação não fez não foi feito é um concurso público para contratar profissionais aptos a fazer essa manutenção e extensão da iluminação pública como que nós temos o dinheiro que entra para os cofres públicos em contrapartida nós não temos quem faz o serviço e nós ficamos nessa dependência se contrata a empresa se não contrata se é emergencial se não é isso não pode existir porque uma vez que o município recebe por isso ele tem por obrigação de prestar esse serviço ou presta o serviço ou devolve o dinheiro da taxa de iluminação pública não dá para esperar 30 dias 40 dias o serviço é contínuo a manutenção é contínua a lâmpada fica ali piscando primeira coisa que queima após 5, 6, 10 dias sem dar manutenção queima o relé o relé é muito mais caro que a lâmpada e assim vai virando uma situação insustentável para o nosso município tenho mais assunto o tempo já se esgotou mas é isso nós precisamos urgente chamar o prefeito aqui e ele nos dá uma posição relacionada ao transporte público e a iluminação pública que para mim é duas coisas que não se sustenta mais da forma que está obrigado próximo vereador nobre vereador Wande boa noite senhor presidente peço dispensa dos cumprimentos regimentais uma vez que já estive nessa tribuna hoje eu ia tratar sobre alguns assuntos e esse de iluminação pública era um deles está aqui elencado para ser por último caso sobrasse tempo mas como nós já começamos a tratar sobre ele há algum tempo eu fiz um requerimento mais precisamente foi votado no dia 4 de abril onde eu questionava por que Electro vinha cobrando taxa de iluminação pública em locais onde não são servidos por iluminação pública vez que a lei municipal que instituiu a cobrança de taxa por iluminação pública expressamente vetou essa possibilidade a possibilidade da cobrança de taxa de iluminação pública onde não há iluminação pública a lei de 2014 a lei foi feita proibindo a taxa a cobrança e sempre foi feita a cobrança que não dá para entender de forma alguma e aí conversando com o chefe de gabinete e secretário de serviços públicos aqui da nossa prefeitura ele questionei sobre sobre o meu requerimento e ele me passou que a própria Electro não tem um controle de onde ela instalou poste onde ela não instalou a Electro está totalmente perdida de onde tem ou onde não tem iluminação pública que um dia eles apresentam um cálculo para o município que o município está devendo para Electro porque eles cobram um X por ponto e havia sido instalados mais pontos e a prefeitura deveria ou estaria teoricamente pelo menos na conta deles devendo para Electro posterior a isso eles perceberam que não que aqueles posses já haviam sido contabilizados e a prefeitura não devia ou seja a Electro está uma bagunça a Electro não sabe se o município deve ou se não deve e está cobrando de forma indevida é o que eu falei aqui na discussão do meu requerimento número 51 sobre as queimadas se a gente não vai cumprir a lei então revoga que não tem porque a gente ter uma lei proibindo a cobrança de taxa de iluminação pública onde não tem e a gente cobrar no outro ponto que o nosso presidente que precisou sair ele está certo além da gente estar cobrando taxa de iluminação pública onde não pode cobrar a iluminação pública não tem manutenção eu sempre falo aqui é até batido o pagador de impostos está cansado de pagar imposto e paga imposto e o serviço não vem falta serviço falta qualidade no serviço é o que o presidente falou isso é uma questão de segurança e não está sendo devolvido o que o povo dá o povo paga e o poder público não está devolvendo então como o presidente falou nessas localidades então será que a Electro vai chegar e falar assim olha tem um poste queimado ali há um, dois meses eu estou devolvendo a taxa dos últimos meses para vocês provavelmente não e ainda há um risco que a partir do momento que há um ponto queimado gera sobrecarga nos outros e pode gerar um problema gigantesco aí se isso é a obrigação da Electro fazer a manutenção de uma empresa terceirizada ou da prefeitura ao pagador de imposto pouco importa porque o pagador de imposto já pagou pelo serviço pagou de forma compulsória ainda porque muita gente nem deveria pagar e está pagando outro assunto que eu quero falar aqui Ney Viola Oi antes de você ir para outro assunto deixa eu aproveitar a sua brecha eu vou falar de novo aqui em relação a a Electro a Electro não respondeu o requerimento que a gente fez aqui sobre aquele exposto do Bom Pastor o presidente assinou comigo o requerimento entre outros requerimentos que acho que ela não respondeu a prefeitura mandou a resposta que a Electro não respondeu então é mais uma coisa que a Electro fica em débito além dessas questões que você falou acho que é mais do que o gente que vem alguém da Electro aqui o representante para poder dar algumas respostas para os vereadores obrigado o senhor primeiro tem uma parte vereador olha é um negócio muito sério eu já tenho recebido muita muita também principalmente lá do bairro da Bateia viu senhor presidente a coisa lá está precária não tem energia e o pior é que eles pagam eles vieram e acabaram e pagam estão até ameaçando de vir aí na prefeitura mas não adianta vocês irem lá não tem solução porque esse caso da Electro que você acabou de falar quem que tem que ir em cima da Electro é nós vereador ou o poder público que tem que ir em cima ele que tem que pressionar a Electro para ver você não tem condição vocês não tem condição de colocar um uma pessoa para ver essa emergencial pedir socorro para a Electro força atrás da Electro eles tem tudo tudo preparado lá faz um convênio faz qualquer coisa que não pode ficar do jeito que está um fica impurando você sabe que é a prefeitura que tem que tomar providência então o que que ela tem que fazer esse daí já devia ter feito quando quando está falando quando você tem dois litros de leite na casa você toma um o que que acontece se você tomar outro vai acabar então você já tem que comprar para não deixar acabar obrigado vereadores e a importância a importância da parte é essa porque eu tinha esquecido eu tinha esquecido de um negócio o prazo para a resposta do meu requerimento já venceu acabou o prazo dia 2 de maio a prefeitura mandou resposta para a gente avisando que encaminhou para a Electro e acabou o prazo aqui eu não preciso lembrar que a perda de prazo para a resposta de requerimento já era crime de responsabilidade aqui é claro o prefeito já encaminhou fez a parte dele mas a Electro também alguém vai ter que responder para essa perda de prazo porque estourou o prazo e não veio para nós uma parte vereador eu comentei hoje com o novo vereador Jair Santatu que é da comissão de serviços públicos para a gente fazer um requerimento pedindo a presença aqui da Electro aqui algum responsável para ele explicar para nós se é ele ou a prefeitura se não for ele não é cobre a prefeitura se for ele não vamos cobrar ele a tomar alguma posição mas que tem que vir alguém aqui tem que vir alguém aqui na câmera explicar para nós então a gente fica falando só de igual papagaio aqui e ninguém resolve nada obrigado é porque realmente é chato a gente ter que convocar as pessoas para virem aqui explicar mas visto que eu tenho dois requerimentos o nobre vereador Ney Viola tem requerimento outros vereadores aqui tem requerimento e eles não respondem se eles não respondem é eles que vão sentar aqui e responder para a gente outro assunto que eu quero tratar aqui precisa de uma apreciação mais profunda mas aparentemente a empresa de merenda começou a dar trabalho estava demorando hoje várias merendeiras me ligaram porque veio faltando uma parte do salário delas aí algumas me relataram que a empresa já falou que vai mudar a forma como é feito o pagamento do vale alimentação que antes era em dinheiro e agora vai ser em cesta já fica virando confusão e já veio faltando o salário das merendeiras nesse mês a gente precisa de uma análise mais profunda do porquê veio faltando mas é que para seja de conhecimento dos nobres colegas outro assunto aqui que eu quero tratar é sobre as equipes multidisciplinares do AE o que são as equipes multidisciplinares do AE é psicólogo psiquiatra terapeuta ocupacional fono fisioterapeuta assistente social o novo Fundeb aumentou de 60 para 70% o gasto com o pessoal e aumentou o repasse justamente porque prevê que pode ser pago essa equipe multidisciplinar esses funcionários com o dinheiro do Fundeb isso já podia ter sido feito no ano passado porque como tem uma gama que atinge um pouco a saúde pública então a gente poderia ter contratado já no ano passado e não foi esse ano também não foi aqui já claro que quero ser justo já conversei com o secretário de educação ele já disse que está procedendo com essa com essa contratação mas eu estou aqui nessa tribuna hoje para cobrar a prefeitura para que agilize essa contratação porque a gente precisa entregar esse serviço para os alunos do AE e para os alunos do núcleo há uma frase no Talmud que é um livro de introdução ao judaísmo que fala que quem salva uma vida salva o mundo todo eu tenho uma professora não tenho uma tia que é professora do AE e frequentemente ela comenta comigo sobre alguns alunos há diversos alunos ali que hoje estão ali mas que tivesse um tratamento adequado poderiam ter uma vida 99% normal quando na fase adulta há alunos que com uma fisioterapia você resolveria facilmente o problema físico daquele aluno às vezes há alguns casos de autismo leve ou médios que com o terapeuta ocupacional com fono a gente consegue sanar essa essa questão especial que essa que essa criança tem então faço aqui nessa tribuna hoje um apelo para que a Secretaria de Educação faça logo essa contratação que já está demorando e muito cada dia que passa na vida de uma criança dessa é menos chance que ela tem de uma reabilitação então que seja feita logo essa contratação para que a gente possa oferecer esse tratamento na rede para os nossos alunos aqui outro assunto diretamente ligado nisso é sobre uma questão que o nosso presidente já fez até requerimento que é sobre o fundo salarial dos nossos professores que cargas d'água está demorando tanto para uma aprovação para passar isso no jurídico se há um decreto presidencial que vem de cima se a gente tem dinheiro para fazer o que tem que ser analisado que está demorando tanto o pagamento desse fundo salarial para os professores desse piso salarial perdão e aí tem muito professor que está pagando juros em banco juros em cartão de crédito e aí daqui a um, dois meses vai receber os atrasados e esses juros que eles estão pagando porque eles não estão recebendo o que é de direito deles a prefeitura não vai pagar só que é injusto porque eles pagam tendo direito tendo um direito assegurado e que não está sendo cumprido e aí vou falar de novo o tribunal de contas do estado de São Paulo já emitiu um parecer dizendo bônus foi em 2021 2022 não poderá ser dividido bônus e se a gente vai deixar sobrar esse dinheiro para o final do ano para virar aquela correria de o que fazer com o dinheiro para não perder o dinheiro ou a gente vai ter que votar aqui aquela lei correndo aquela lei atabalhoada aquela lei que a gente vai estar correndo o risco a gente vai estar colocando nosso CPF ali por um erro que não é nosso então aqui também faço a cobrança para que eu não sei onde está parado esse piso se no jurídico se com o setor de RH mas que o façam o município tem uma estrutura de muitos servidores muitos servidores comissionados que são comissionados para fazer esse serviço então que o façam esse serviço deve ser feito quanto antes outra coisa que eu quero também agradecer vem agradecer mais uma vez e verso sobre a ascracredia de educação nas últimas semanas eu vim nessa tribuna e reclamei que o município estava de forma ilegal considerando os professores que usavam o TRE para poder ser assentado de serviço para tirar o direito desses professores de pedir a conversão da pecuna em licença-prêmio e aqui eu venho a gente tem que bater mas a gente tem que elogiar saiu um decreto que resolvia esse problema e finalmente agora o TRE não mais será contado como falta justificada o TRE vai ser o que a lei fala vai ser um TRE não vai ter mais prejuízo para os professores e vai deixar de ter prejuízo para as nossas crianças que eu já tinha explicado permite uma parte nobre por favor quero parabenizar o nobre pelo apontamento mas é lamento muito que esse apontamento tenha que ter sido feito porque a lei federal é clara no sentido que não pode haver nenhum tipo de desconto em relação ao direito do professor e nunca foi feito isso então a gente está aqui para defender mesmo o cidadão os servidores e eu parabenizo novamente o nobre mas lamento muito que tem que ter sido feito isso para garantir o direito porque está expresso na lei sempre foi dessa forma não sei porque estava sendo diferente tá é isso obrigado sim eu não sei porque estava sendo feito e havia uma previsão legal para ser feita dessa forma mas felizmente foi sanado esse esse contratempo aí e outra coisa que eu estou aqui para cobrar por fim juro que serei breve é a questão do nosso fiscal de meio ambiente que não foi contratado ainda a gente precisa de um fiscal de meio ambiente a gente está num município de mais 700 quilômetros quadrados de área rural a gente está num município com predominância da nossa economia na agricultura a gente está num município que como foi dito as nossas águas abastecem outros dois municípios então a gente precisa que seja contratado um fiscal de meio ambiente para que a gente possa fazer as autuações é isso obrigado próximo vereador o nobre vereador Caio excelentíssimo senhor presidente mesa diretora nobres colegas servidores da casa população que está presente aqui no plenário e que nos assiste pelas redes sociais muito boa noite a todos bom eu pedi para usar o tema livre hoje para falar sobre dois aspectos um é o trabalho parlamentar nosso aqui e a administração pública em termos de planejamento tá começo falando sobre o nosso trabalho parlamentar é dizendo que nas semanas nas semanas anteriores eu tive a oportunidade de colocar em prática a lei de minha autoria que instituiu no calendário municipal de eventos sobre o laranja de prevenção contra os animais e maus tratos dos animais aprovado por unanimidade nessa casa qual agradeço desde já e aí para pegando o gancho do que o vereador Vande falou as leis são feitas para serem cumpridas então com o intuito de já colocar em prática essa lei eu fui às escolas acompanhando uma veterinária veterinária Laura e a gente foi palestrar para conscientizar os alunos da rede estadual já são a gente formatou inicialmente essas palestras para alunos do sexto ano ao ensino médio então a gente conversou com alunos do sexto ano até o ensino médio e conversando sobre essa questão não tem como a gente falar não falar da legislação que envolve a questão dos maus tratos da prevenção contra os maus tratos porque a dúvida que eles sempre têm é onde denunciar como fazer as denúncias de maus tratos etc e aí conversando com eles é inevitável que se a gente fala de legislação é inevitável a gente falar de do trabalho do parlamentar e aí assim eu fiquei um pouco assustado porque eu percebi que eles não conhecem o nosso trabalho aqui alguns sequer conhecem algum parlamentar infelizmente não conhecem o nosso sistema lógico nós passamos por uma pandemia que nós sabemos quais foram os prejuízos educacionais e que vai levar muitos anos para que isso seja recuperado tanto na parte pedagógica quanto tudo que envolve mas aí eu vejo que isso é uma é recorrente entre a população a população hoje muita gente gosta de dizer que odeia política que não quer participar do processo legislativo que quando muito cumpre a função dela o direito dela de ir e votar e que muitas pessoas enxergam isso como uma obrigação quando nós sabemos que é um direito conquistado duras penas o direito de exercer livremente a democracia e escolher os nossos representantes então assim sempre que eu tiver oportunidade eu vou exaltar o trabalho parlamentar porque eu vejo hoje essa legislatura a gente é muito cobrado e muito criticado em alguns aspectos a gente aceita as cobranças e procura melhorar todos os dias mas veja a quantidade de emendas parlamentares que esse grupo que está aqui de vereadores já trouxe para o município e isso ajuda a mudar a vida das pessoas cada emenda parlamentar que cada parlamentar que atuou junto ao seu deputado de preferência para trazer e veio para o município ajuda a mudar a vida das pessoas então as pessoas precisam entender que o que eu vejo antes de ser vereador eu via muita gente cobrando os vereadores como se o vereador não exercesse trabalho nenhum e hoje exercendo o papel de vereador aqui na Câmara eu vejo altíssima demanda eu converso com os outros parlamentares e a gente tem os mesmos desafios não conseguir atender todo mundo pelo volume de requisições que a gente tem então a gente trabalha a semana toda final de semana feriado pós expediente a gente trabalha muito e aí eu achei incoerente aquele discurso de que a vereador não faz nada mas o quanto a gente está trabalhando é um negócio assim que eu tenho certeza que eu converso com os outros colegas está acontecendo com todo mundo isso aqui a gente trabalha demais então a gente precisa chamar a população como eu fiz aqui no dia que a gente que foi votado discutido e votado os dois projetos chamar a população para participar junto com a gente do processo legislativo de tudo que envolve o trabalho parlamentar para que as pessoas valorizem mais o nosso trabalho porque a gente está aqui todos os dias trabalhando pela população não somos perfeitos não não existe nenhuma legislatura perfeita mas eu tenho certeza que a gente está trabalhando por isso essa discussão é importante não só para que as pessoas entendam que elas têm que fazer parte do processo político municipal estadual e federal nós vamos ter esse ano uma decisão importantíssima nós vamos eleger os nossos deputados federais estaduais senadores governador do nosso estado presidente da república então assim a gente mais uma vez tem uma oportunidade de melhorar a nossa sociedade mas a gente precisa que as pessoas entendam que participar do processo desse processo político tudo é política participar desse processo político não é só exercer o direito que infelizmente também a gente está tendo uma abstenção gigantesca mesmo antes da pandemia nós tivemos aí aqui em Pedale registrando 20% de abstenção na pandemia lógico é até justificável mas tivemos 33% de abstenção ou seja 33% da população decidiu não ir exercer o seu direito não escolher ninguém para representá-los então isso é muito preocupante caiu por favor gostaria de reforçar o que você está falando que é importantíssimo até para Benizo e ela vai ser uma briga minha já está sendo vai ser também quando você falou aí em relação às pessoas algumas pessoas não conhecerem exatamente como que é a função do vereador voltando um pouquinho atrás lá numa outra área a gente passou por isso também como conselheiros tutelares algumas coisas que a gente mais teve que fazer no começo foi explicar a verdadeira função dos conselheiros nada para tomar criança e fazer nada disso não defender os direitos muitas pessoas não sabiam o básico entendeu em relação a essa função e agora como vereador mesma coisa você falou aí sobre a boa política a gente precisa trabalhar para que melhore isso eu costumo falar para algumas pessoas que falam assim que não ligam para a política que não precisa de política está certo mas infelizmente existe milhares e milhões de pessoas que precisam da boa política então não precisamos trabalhar para atender essas pessoas aí e aqueles que não precisam podem dar uma força não precisam entre elas podem dar uma força também e que acompanhem mais o trabalho a gente já falou aqui tivemos reuniões com munícipes aqui e dissemos que estamos à disposição sempre que preciso estamos aqui para conversar para atender e poder correr junto obrigado Caio eu que agradeço a sua contribuição nobre então por que eu estou falando tudo isso nós estamos discutindo aqui os nobres colegas que me antecederam discutiram problemas importantes do nosso município que é iluminação pública o transporte público não vou ser repetitivo porque eles expuseram aqui e a gente já vem discutindo já há algum tempo essa problemática aqui dentro dessa casa mas o que eu queria fazer um alerta a gente precisa trabalhar o desenvolvimento sustentável porque mesmo as políticas hoje que estão funcionando elas funcionam com um custo muito alto vou até usar o termo aqui do nobre vereador Wande para o pagador de imposto vejam a questão dos resíduos sólidos hoje a gente já há algum tempo a gente paga uma taxa de coleta de lixo a gente o município o município o pagador de impostos paga isso o município paga para coletar tratar transportar e enterrar um resíduo que tem valor ou seja a gente gasta dinheiro para enterrar dinheiro resumindo é isso por quê? porque a gente não desenvolve uma política de sustentabilidade a gente precisa trabalhar mais e não é só discurso não adianta a gente ficar só repetindo ah precisamos trabalhar a questão dos recicláveis não a gente precisa de medidas efetivas para que a gente possa solucionar essa questão isso é planejamento a gente precisa de medidas efetivas para solucionar a questão da iluminação pública já passou da hora da gente investir em energia limpa em energia renovável a energia solar ela tem que ser implantada primeiro pelo poder público a questão da água crise hídrica a gente discute também toda semana aqui o período de estiagem já está aí se antecipando cada vez mais então só para concluir eu acho que eu estou com o nome entrando aqui não usei os 10 minutos já foi 8 e meia ah tá ok perfeito então para concluir a gente precisa de planejamento e políticas públicas sustentáveis para que a gente possa resolver esses problemas de forma definitiva senão a gente vai ficar sempre tentando remediar e o problema é são serviços contínuos que quando a gente tenta remediar sempre traz muito prejuízo para a população obrigado a todos presidência que agradece os próximos vereadores inscritos ficarão para a próxima sessão que venceu a nossa uma hora e trinta os projetos que temos na sequência aqui são todos os projetos que já foram votados podemos tocar a sessão direta aí a gente faz um intervalo vamos ter uma extraordinária pode ser sim 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 então vamos passar a ordem do dia o primeiro projeto é o projeto de lei número 52 de 2021 projeto já foi lido e votado em primeiro turno consulta os nobres para se dispenso a leitura do mesmo sim uma vez aceito coloco em segunda discussão o projeto não havendo quem queira discutir vamos passar a votação e ela terá que ser feita nominal também dilson castanho meu voto é sim alex pinheiro da silva eu queria saber o nome do projeto tem como falar o nome do projeto para a gente como não está na tela lá propriedade meu voto é sim alexandre pereira sim caio césar da silva martori sim jefferson donizete cardoso sim joacildo xavier dos santos sim josé anésio xavier lemes sim mauro vira machado sim nelson prezes de oliveira sim nilza maria dos santos godinho sim valdinei aparecido mariano franco sim vande augusto rodrigues sim projeto aprovado em segundo turno por unanimidade passamos ao projeto de lei número 61 do ano de 2021 projeto de lei já foi lido e votado em primeiro turno consulta os nobres pares se dispenso a leitura do mesmo sim sim uma vez aceito coloco em segunda discussão só pela ordem presidente pedi em virtude da gente está sem sistema para ler só a emenda do projeto o título sim para a gente se posicionar por favor projeto de lei número 61 de 2021 autorizo o poder executivo a outorgar concessão onerosa do uso do imóvel municipal edificado na praça coronel João Rosa e da outras providências está em discussão o projeto não havendo quem queira discutir coloco em votação adilson castanho meu voto é sim alex pinheiro da silva meu voto é sim alexandre pereira sim caio césar da silva martori sim jefferson donizete cardoso sim joacildo xavier de santos sim josé anez xavier lemes sim mauro vieira machado sim nelson prezes de oliveira não nilza maria do sanos godinho sim valdinei aparecido mariano franco voto sim vande augusto rodrigues sim projeto aprovado em segundo turno por 11 votos passamos ao projeto de lei número 8 de 2022 projeto de lei número 8 de 2022 acrescenta parágrafo único ao artigo 2º da lei municipal número 4.613 de 18 de dezembro de 2029 coloco em segunda discussão o projeto não havendo quem queira discutir coloco em segunda votação adilson castanho meu voto é sim alex pinheiro da silva meu voto é sim alexandre pereira sim caio césar da silva martori sim jefferson donizete cardoso sim joacildo xavier de santos sim josé anezio xavier lemes sim maria vicentina perdão mauro veira machado sim nelson prez de oliveira sim nilza maria do santos godinho sim valdinei aparecido mariano franco sim vande augusto rodrigues sim projeto também aprovado em segundo turno por unanimidade não havendo mais projetos em pauta não havendo vereadores escrito em explicação pessoal convoco os nobres pares para a realização da quarta sessão extraordinária no ano de 2022 que será realizada no dia nove no dia nove às vinte horas e cinquenta minutos para tratar da seguinte da seguinte ordem do dia projeto de lei número dezessete de dois mil e vinte e dois de autoria do poder executivo autorizar o poder executivo a celebrar convênio com o departamento de estradas e rodagem entre o estado de São Paulo DER e São Paulo e das outras providências sua presidência declara encerrada a presente sessão do dia do dia e do dia Obrigado.